Fala pessoal, beleza? Slipper aqui, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu tô aqui, passando rapidamente, e vou contar pra vocês a novidade. Há alguns dias atrás, a aventura do ARC lançou uma nova DLC pro ARC, gratuita, né? Com uma APA Ragnarok. Eles estão com um programa de proporcionar moders, pra desenvolver mods e futuramente adaptar o jogo. Foi o que aconteceu com Ragnarok. Então a gente tá aqui, já com o server em funcionamento, tá? Já tinha um player conectado, né? O Spyro, que tava conectado ali. O server tá no Duster, então vocês podem trazer seus personagens pra cá, seus dinos pra cá. Eu já vou montar aqui a minha mini base de um gorujo, que eu trouxe aqui pra proteger ela. E aqui perto do Obelisco Azul, que ela tá, enquanto eu procuro um lugar pra fazer minha base definitiva aqui. E aqui perto do Obelisco Azul, que é um lugar pra fazer minha base de um servidor, né? Agora, lembrando que são os servidores do ARC, temos todos os oficiais do ARC, o Aisland, o Cedro, o Scorch de Irv, e agora, também, o Ragnarok. Como vai funcionar? A princípio, da mesma maneira que os outros mapas. Ou seja, as configurações estão iguais aos outros, os mapas também iguais. E tá habilitado a transferência de botões e itens. Claro, você traz dentro do seu inventário, de um servidor a outro. Então, é isso aí. Mais essa novidade, mais essa, digamos assim, esse benefício pra quem joga aqui nos servidores da TechLave. Espero que vocês aproveitem e deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessa novidade, se vão continuar jogando nos outros mapas. E é isso. Então, um abraço pra você que acompanhou esse vídeo até aqui. É um vídeo rápido, eu sei, mas era só pra deixar essa novidade pra vocês aí. Quem pediu, então, e tava em dúvidas, fez ler e perder prazer, tá aí. Mapa Ragnarok, a nova DLC oficial gratuita do Ark, também fazendo parte dos servidores da TechLave. Se é inscrito no canal, não esqueça de deixar seu like, compartilhar o vídeo. Se ainda não é inscrito, se inscreva aí, que nós temos a nossa meta de mil subscritos. Até, até não sei quando, mas a gente tem que chegar lá. Um abraço, Slipper, até a próxima.